O ex-deputado estadual Davi Almeida confirmou hoje a desfiliação do Partido Socialista Brasileiro. Ele disse que a saída do PSB se deu por motivo pessoal e declarou que não teve nenhum atrito interno com os colegas de partido. O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado estava afiliado ao PSB desde março do ano passado. Ele declarou que deve anunciar a filiação a um novo partido na próxima segunda-feira. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, recebeu hoje na Assembleia Legislativa o título de cidadão do Amazonas. Durante as homenagens, o modelo Zona Franca foi o principal tema das discussões. Com aplausos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, foi recebido no plenário da Assembleia Legislativa do Estado. Em sessão especial, ele foi agraciado com o título de cidadão do Amazonas. A homenagem foi uma proposta do presidente da casa, Josué Neto. Para nós amazonenses, o maior significativo e maior feito da sua trajetória, ministro, tem sido o reconhecimento da constitucionalidade dos direitos do modelo de desenvolvimento sustentável Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é hoje o setor da economia que mais gera empregos no estado do Amazonas. A isenção do IPI é o que atrai as empresas para o norte e promove o desenvolvimento da região. O modelo econômico foi defendido em várias ocasiões pelo ministro do STF. Lewandowski recebeu o título de cidadão amazonense, a maior honraria concedida pelo Legislativo Estadual. O estado do Amazonas concede o título de cidadão do Amazonas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Henrique Ricardo Lewandowski. O governador do Amazonas agradeceu ao ministro e reforçou que a perda do modelo Zona Franca pode ser letal para o país. Se nós perdemos aqui uma empresa de componente, uma empresa que fabrica carregador de celular, essa empresa fecha as portas aqui e a empresa que fabrica o celular vai comprar direto da China, que é muito mais vantajoso. E aí nós vamos ficar sem esses empregos que são gerados aqui. Ricardo Lewandowski agradeceu a homenagem e voltou a defender o Amazonas. As vantagens desta Zona Franca de Manaus foram reafirmadas depois várias vezes pelos deputados e senadores constituintes derivados. Portanto, é algo que suplanta, supera os governos ocasionais, mas é uma política nacional que está inscrita na Carta Magna do país. O seguro-defeso vai sofrer um corte de 70% no número de beneficiários. É que segundo a Controladoria Geral da União, muitos pescadores recebem o benefício de forma fraudulenta em todo o país. De acordo com o levantamento da Controladoria Geral da União, as fraudes são absurdas. Tem pescador que aparece nos registros do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento com apenas 7 anos de idade e outros com 140 anos. Aquino atua como pescador desde 2002. Devidamente cadastrado, ele recebeu o seguro-defeso por quatro meses. O recadastamento do INSS, tudo deu certo. Ou seja, está garantido então o seguro-defeso para o ano que vem? Espero que sim, né? O seguro-defeso é pago aos pescadores artesanais na época de reprodução dos peixes, quando a pesca fica proibida para a preservação das espécies. Mas por causa das fraudes, a partir de junho, o Ministério da Agricultura deve fazer um novo recadastramento e cortar cerca de 70% nos beneficiários que recebem de forma indevida o benefício. A região metropolitana de Manaus tem cerca de 3.200 pescadores cadastrados na Associação de Pesca. A maioria já recebeu o seguro-defeso. Aqueles que ainda não receberam o benefício ficam preocupados. É o caso de seu Antônio, da comunidade Nossa Senhora da Conceição, do município de Careiro da Várzea. O seguro dele não foi liberado e está em análise. A gente fica esperando esse seguro-defeso da gente. Aí acontece tudo isso e aí como é que a gente vai ficar? No Ministério da Agricultura, aparecem cerca de 20 mil pescadores cadastrados no Amazonas. Segundo o presidente da Colônia de Pescadores de Manaus, muitos desses nomes não correspondem com a realidade. Ele acredita nas fraudes. Nós somos a favor. A Colônia de Manaus é a favor da fiscalização. Que eles façam a fiscalização, sim, mas que não venha prejudicar o pescador que de fato, de direito, está no rio, está nos lagos, nos gapós, trabalhando. No próximo bloco, parlamentares do Amazonas encaminham o pedido de interdição da rodoviária ao Ministério Público do Estado. É depois do intervalo.